Olá pessoal, depois de bastante tempo eu voltei aqui e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a fazer slime. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar seus likes, deixar seus comentários e também, claro, clicar no sininho para vocês receberem todos os vídeos novos que eu estarei lançando. Então vamos lá? Pronto gente, já estou aqui com o meu recipiente e agora eu vou falar para vocês quais que são os ingredientes. Vocês vão precisar de cola, pode ser qualquer tipo de cola, tipo essas colas escolares que não são tóxicas, pode ser de qualquer marca. Água boricada, álcool e algum tipo de hidratante, picarbonato de sódio e uma colher para misturar. Vamos começar despejando a cola dentro do recipiente. A quantidade que vocês querem de cola, tipo para vocês fazerem o slime de vocês, dá para vocês escolherem, tipo se você quer metade do tubo, se você quer o tubo inteiro. Quanto mais cola você colocar, maior o seu slime vai ficar. Eu vou colocar o tubo inteiro de cola. Em seguida eu vou colocar tinta. É tinta guache, mas se vocês quiserem colocar corante, pode ser também, tá bom? Eu vou colocar aqui, vou começar a misturar até cobrir a cola inteira com a cor azul. Depois que vocês misturaram bem a tinta com a cola ou corante com a cola, vocês vão colocar 5 esboifadas de hidratante, hidratante corporal. E mistura. Depois vocês vão colocar 7 gotinhas de álcool boricada, mais ou menos essa quantidade de picarbonato de sódio. E aí vocês vão misturar bem. E aos poucos vocês vão adicionando daí o talco, o bicarbonato de sódio e a água boricada. Mas a água boricada e o talco e o bicarbonato de sódio, vocês têm que ir colocando bem aos poucos até começar a criar a consistência do slime. Então vamos lá misturar bem. Então vamos lá misturar bem. Tchau. 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 de slime, já tá ficando um pouco mais difícil de misturar e isso é uma notícia boa porque já está começando a formar slime, então eu vou colocar um pouco mais de bicarbonato e nós vamos continuar, né, até formar o slime eu vou colocar um pouco de água boricada porque ele está grudado, eu acho que ele está grudado muito no fundo, então vou colocar mais um pouquinho vamos misturar e agora, tipo, quando chegar nessa consistência aqui, ó já de slime você pega a mão e coloca assim, ó a sua mão pra ver se não fica nenhum resíduo, ó, pode ver que ficou nenhum resíduo, mas é muito pouquinho e se a tua slime ficar muito grudenta ou alguma coisa assim é porque você colocou água boricada demais e você colocou pouco bicarbonato de sódio e pouco talco por que que a gente usa o talco? porque ele ele fica bem macio, ele deixa o slime macio e o hidratante também, o hidratante e o talco esse talco aqui é pra pé né, esse daqui e eles deixam o slime mais macio tá mas se vocês não quiserem colocar e vocês usam só o bicarbonato de sódio a cola e vai adicionando aos poucos a água boricada né e coloca um pouco de corante e olha que legal a água boricada ela vai tirando tudo o resíduo que fica assim sobrando tá vendo? ela vai varrendo muito bom eu acho que já dá pra gente pegar vamos ver olha só gente que legal se vocês pegarem o slime e estiverem meio grudando também às vezes você pode colocar um pouquinho mais de água boricada porque às vezes faltou água boricada mas vocês podem só ficar modelando assim na tua mão porque o slime já se acostuma na sua mão sabe? tá vendo? e isso que eu vou fazer é colocar um pouquinho mais de água boricada e pronto gente desgrudou já das minhas mãos e ficou muito legal esse slime olha só gente ele estica bem o slime ele fica bem modelável dá pra você modelar ele bastante ele faz barulhinho também é muito legal vou mostrar agora pra vocês o barulhinho o barulhinho e eu também tenho esse slime que ele é preto é a mesma fórmula só que ele é um pouco menor tá vendo? mas ele é muito legal ele estica muito gente olha só é muito legal fazer slime eu amo fazer slime né gente? se eu pudesse eu ficava o tempo todo fazendo slime mas infelizmente eu não posso né? e gente eu recomendo vocês aguardar dentro desses potinhos aqui que eles tem umas travinhas aqui do lado olha tá vendo? e eu já fiz uma slime só que essa slime eu fiz ela de cor rosa e ela estica bem a mesma coisa que a outra a única coisa que eu fiz foi com menos cola mas ela faz barulhinho também mesma coisa e ela estica muito bem e se vocês deixarem ao ar livre a slime ela vai secar muito rápido e se vocês deixarem ela dentro desses potinhos com a tampa assim pode ser só com a tampa mesmo não precisa ser com a trava tá? a slime vai durar por muito mais tempo sabe? eu vou deixar a minha slime aqui dentro e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu amei o resultado do meu slime eu acho que ele ficou muito bom e ele estica bastante e ele ficou numa cor exatamente que eu queria gente e dá pra vocês fazerem de diversas cores preto, azul vermelho rosa qualquer cor e um grande beijo abraço a todos e tchau tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau tchau